Olha, não dá para entender por que algumas pessoas, ao invés de se consagrar a Deus, pedir a Ele para mostrar a verdade, elas se tornam religiosas. E com isso elas impedem que Deus abençoe como Ele quer abençoar. Veja no dia de Jesus, João capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Eles só não conseguiram porque não era chegado o tempo de Jesus morrer. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles não entendiam nada. Tem muita gente que não entende a hoje. O que nós temos que fazer com Ele, missionário? Paciência, intercessão, amor. Mostrando que é bom se vir a Deus. Nós estamos andando com Deus e não vamos vencer qualquer parada. Deus está do nosso lado, está do meu e do seu e vai nos dar vitória completa. Veja uma pessoa que foi abençoada e eu já volto. O que você tinha? Caroços? Sim, sumiram. Sumiram agora? Sim, eu sempre sentia. Mas agora está tudo bem? Sim, estou bem. Agora eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu me chego diante de Ti para abençoar essa pessoa que precisa de uma libertação. Do toque das Tuas mãos, da cura, da bondade do Senhor. Eu repreendo todo o mal que está nessa vida. Amigo, seja liberta. Amiga, seja liberta. Saia todo mal em nome de Jesus. E você diz graças a Deus. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.